Salve, salve senhores e também senhoritas, muito bem-vindo ao Pump Bills, meu nome é João Toulute e eu deixo aqui pra você na tela S-DAL, eu quero estar trazendo hoje uma técnica chamada fractal, que não é uma técnica, é um fenômeno da natureza onde existe em tudo e se você faz parte da natureza você também é um fractal meu parceiro e eu também sou, olha só, quero estar trazendo primeiro falando com vocês que se vocês me vêem um pouco alterado isso e aquilo, é porque eu quero ser quem eu sou, eu tava estudando um pouco esse negócio de YouTube, essas coisas e tal aí, os caras, os grandão, os caras como falam, os conselhos que eles dão, que a gente tem que ser o que a gente é, então eu tenho que ser o que eu sou, falando a verdade, passando a verdade, nada mais da verdade, nada além da verdade, porque tem muito YouTube filho da puta aí, que só quer saber de ficar iludindo a galera, fazendo a galera comprar isso, comprar aquilo e no final das contas falando que o mercado só vai subir, meu parceiro, ele não vai subir porra nenhuma, o cara vai cair pra caralho, vai dar muita, muita oportunidade da gente ficar rico, multimilionário, investidor de peso, de grande porte, tá ligado? Então nós vamos ver o preço da SDAO daqui a pouco no fractal, então já era muito claro com a luz do dia que seria uma grande correção pra SDAO nesse momento, já está abaixo da nossa linda Jake Dama aqui, média de 200, encontrou aqui um suporte, digamos assim, está ali na beirinha, na casca de banana, o traçante vai passar, meu irmão, vai pular, não vai ter nem pra parente contar a história, vai cair a 88, se romper esse 88 aqui, que daqui a pouco deve romper, vai chegar naquela casa onde nós já vimos falando, já estamos falando já nos outros vídeos, que a casa é 77, 70 centavos e ainda vai derreter mais, vai dar muita oportunidade pra adquirir criptografia de qualidade. Nós vamos estar vendo aí resistência, resistência é essa resistência aqui, nós estamos no gráfico diário que seria 1 dólar, 1 dólar e 3 centavos, então temos uma nova resistência de 1 dólar e 10 centavos e uma mais forte, a gente está apontando o supertrend é 1 dólar e 20 centavos, que talvez chega ali pra fazer aquele scalp suave, maroto, mas não é uma indicação de investimento, se o BTC alcançar a casa de 50 mil dólares para pegar os otimistas despreparados que estão, não estudaram o suficiente, não estão estudando o suficiente para entender a dinâmica desse mercado. Nós vamos ver SDAO no futuro despontando muita criptomoeda aqui, que está aqui em cima, que SDAO e a NTX vai estar aqui na cabeça, eu creio muito no próximo halvo que SDAO e a NTX vai estar entre as top 10, tá? Com certeza, eu quero estar trazendo o fractal pra vocês aqui, rápido, o que nós podemos estar vendo aqui, vamos ver se a gente consegue pegar SDAO, se não pegar SDAO, se você não viu o vídeo da Cardano, no qual eu deixei bem explícito, digamos assim, o que é o fractal, porque Cardano tem um fractal muito visível, muito aparente, o que é o fractal? Só pra nós chegarmos no entendimento, o fractal é o padrão de repetição da natureza, nós vemos isso ao espaço-tempo, por mais que o tempo passe, as coisas se repetem, então o fractal é a mesma coisa, o fractal ele é movido pela natureza, o gráfico ele é movido pela natureza porque nós seres humanos fazemos parte da natureza e por si o gráfico também faz parte porque é movido por nós, sentimentos e emoções estão ali, e muita manipulação e falcatura, falcatura, digamos assim, pilantra canalhas mil vezes, então a gente tem que seguir essa linha de raciocínio, e o fractal ele é ligado também ao BTC, do gráfico aqui, nós estamos falando do gráfico das criptomoedas, então o que acontece? O BTC ele tem essa ligação de quatro anos para acontecer o RALP, quatro anos acontece uma Copa do Mundo, quatro anos acontece uma Olimpíada, quatro semanas tem um mês, quatro estações tem um ano, e tem muitas coisas interligadas entre astros, estrelas, cosmos, que também é movido um pouco por esses quatro anos e também nós podemos chegar um pouco mais além, mas o interessante é que o fractal é coligado a isso, é conectado a isso, e nós temos aqui o fractal na cabeça UI, da SDAO, que é SDAO, nós estamos na SDAO aqui, SDAO seria o gráfico, esse gráfico aqui seria o gráfico semanal, então ele é multiplicado por três, praticamente, o fractal. Então se nós temos aqui a SDAO a cinco dólar, chegou a bater seis dólar, vamos botar cinco dólares, ela chegou a cinco dólares, e nós podemos ver ela multiplicada por três vezes, então o preço, o novo preço, o novo preço que nós temos para SDAO aqui, seria um preço de 20 dólares, que seria que não tenho, vou nem mexer aqui, que senão minha placa de vídeo vai sair dali de dentro com um M16 e vai me jogar lá naquela parede lá atrás, lá com essa placa de vídeo, tá bola dona, eu não quero mexer com ela não, deixa ela quieta, agora o preço então do fractal seria a 20 dólares, então nós aqui temos uma grande oportunidade de acumular SDAO, uma criptografia de grande qualidade a preços minúsculos, digamos que SDAO, se chegar, imagina SDAO a dois centavos, meu brother, dois centavos para os próximos anos, para o próximo ano de 2023, nós vamos ver, um preço médio, vamos colocar agora, um preço aqui, ela bateu seis dólares, seis dólares ali, que eu não quero chegar a seis, eu não quero iludir, eu quero trazer a verdade, então vamos colocar, bateu seis e dezessete, então vamos botar cinco, tá, então vamos colocar cinco, cinco dividido por um preço médio ali de zero, cinco centavos vai dar cem vezes, dez vezes, cem vezes não é possível, ah, porque eu estou colocando, estava colocando errado, será que eu fiz aquele cálculo lá também? vamos colocar aqui, seis dividido por zero vírgula, zero, não, tá certo, cara, não, tá certo, é, 0,5 centavos, que é igual a cento e vinte vezes, eu fiz errado a porra do fractal do outro fractal lá, mas não tem problema, não tem problema, o importante é entender a dinâmica, então aqui nós vamos ter um capital multiplicado por cento e vinte vezes, só para vocês terem noção, isso nesse fractal aqui, que nós estamos mostrando aqui, de cinco centavos a cinco dólares, multiplica isso por três, que seria vinte dólares, olha, olha onde nós estamos chegando, então vamos colocar vinte dólares dividido por zero vírgula, zero, vamos colocar, a gente faz um preço médio de dez centavos, né, vamos apagar aqui, vamos fazer um preço médio de dez centavos, né, para a gente ficar dentro da casa ali, fazer um preço médio de dez centavos, duzentas vezes, nós temos aqui um fractal de duzentas vezes, que nós multiplicarmos, vamos supor que a gente faz um preço médio, né, de cinquenta mil reais, que seria dez mil dólares, vezes duzentas vezes, vai dar dez milhões de reais no próximo halvo, você está entendendo onde nós estamos chegando? E você está entendendo que é tão, é tão, o mercado ainda é tão pequeno que nós estamos no terceiro halvo do BTC, imagina esta porra daqui para o sétimo, oitavo halvo, onde nós vamos chegar? Vocês estão entendendo onde nós vamos chegar com isso? Nós que estamos comendo essa, esse filé mignon inicial, entendeu, essa piconha, daqui a quatro, oito anos, doze anos no máximo, vocês vão estar tudo, né, dando dinheiro em Miami, meu parceiro, entendeu, Miami que nada, o negócio é Ipanema, Copacabana, agora, deixa eu falar com vocês aqui, senhores, são duzentas vezes, e isso, nós fazendo um fractal de três vezes, e se o fractal for demais? Tem fractal que é demais, e se ele for de quatro vezes, o fractal da natureza é três vezes, pelo que eu tenho estudado aqui, são três vezes, vezes, tá, são três vezes, mas pode bater mais, pode bater mais, pode chegar cinco vezes, que seria, BTC, vinte, vinte e cinco, trinta dólares, trinta dólares, aí nós vamos, tá, aí tem a questão, eu não vou me prolongar muito, mas vocês já entenderam qual é a sacada do fractal, nós temos aqui, trinta, são cem milhões, cem milhões para bater dez dólares, seria um bilhão, dez dólares, um bilhão, vinte dólares, dois bilhões, trinta dólares, três bilhões, vocês acham que esse down vai bater três bilhões, como? Para os próximos halvos, meu irmão, eu dou minha cara a tapa na praça, a tapa não, meu irmão, a marretada, se esse down, só se acontecer alguma coisa mesmo, que eu acho muito difícil, só se assassinar lá o, não sei se nem se poderia falar essa palavra, não sei se se pegarem lá e passar o rodo lá no nosso querido professor doutor Watson, eu não sei mesmo, agora, o preço, os números não mentem, e nós podemos estar vendo esse fractal aqui, acumulando essa criptografia de grande quantidade e fazendo esse fractal de duzentas vezes ou mais, de multiplicação de riqueza, de capital, nós podemos estar vendo isso, olha só, se você tem um amigo, um brother, um colega, eu deixo para você meu apreço, compartilhe com ele, meu brother, deixa seu like se você gostou dessa informação, se inscreva se você não é inscrito, senão o traçante vai passar pesado, e o mercado está em sangue, é tudo vermelho, não é trocadilhos, eu desejo você uma ótima noite, bons estudos.